salve papai caraca tá no shape menor tá no shape superei o medo guys superei o medo agora ninguém é you need to listen ok try again não 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 eu traio eu traio sim porque o pai é corajoso vem é agora vem ataca aqui eu sei que tu quer olha pro teto mano eu tô indo só é tu agora tu que vai me atacar agora e o need to listen try again tá só escutando um ploc ploc agora não tem teto mas não tô entendendo né tá entendendo esse enigma aí o da padecer olhos 4 essa porta tá meio aberta try again ah mano vi a porta dos olhos onde ela é agora eu não faço ideia da onde ela seja agora e aí e aí e aí Tá, vamos fazer isso aí. Escuta o 5. Nada. A japoninha tá aí, viado. Se eu fosse você, eu não ia estar aqui, não, japoninha. De novo, mano. Vou voltar aqui. A japoninha tá aí. Não, eu só escuto o passo, mano, mas... É em cima, mano. Ó, aqui nas portas vermelhas eu escuto respiração. Ó, porta do olho. Vamos entrar na porta do olho. Barulho. Tá diferente. Braço bem longo. Apaga a luz. Qual é o número daqui? Tem número 3. A porta que não tá fazendo barulho. Ah, você... Você tem um plano. 4. Aqui faz barulho. Essa não. Então, vambora. Ah, tô começando a entender. Obrigado, família. Ó, aqui não adianta eu voltar. Certo? Ó, faz barulho essa merda. Então, eu volto. Porque não tem pra onde ir. Ah, se essa porta faz barulho... É essa, né? É essa, né? Vou aqui. Tô confuso. Uh! Maneiro! Tudo que eu mais gosto. Mãos! Peraí, deixa eu escutar essa porta. Essa porta faz barulho. Desce ou sobe? Desce ou sobe agora? Cara, eu vou subir, velho. Caraca, mano. Peraí, dois. Peraí, dois. Uh! Peraí, dois. Peraí, dois. Peraí, dois. Peraí, dois. Neombra, dois. Peraí, dois. Um 하고 ali. Nesses corredorzinhos nunca tem nada, né? Ou tem? Acho que não Fechado Mano A porta faz barulho também Tudo faz barulho, tudo! Escada pra cima faz barulho Então Yuri, o problema é que aqui tem muitas portas Eu escutei aqui, só que eu não ouvi nada Justamente, né? Seu imbecil, é aqui, orra! Mas agora qual? Oi? Oi? Eu não sei se esse... Não sei se esse... É um barulho Dá pra ver a porta do chão? Não, né? Como é que abre? Ué? Não sei se esse... Tá? Não sei se esse... É um barulho Já tem mais lead Se esse... É um barulho É um barulho E atiante do chão? É um barulho É ultim especially Agora essa porta faz barulho Come direito, velho Porra O bagulho que me dá agonia é a gente que come de boca aberta Pelo amor de Deus, come direito É aqui, é aqui que dá medo Caraca, é o cubo do AllSpark Como assim, Zero? GG GG o que? Acabou? Não, não acabou Acabou? Não, não acabou Continua andando Não dá Me trava Olá Ah, vai pro... O dom da audição É aqui dentro Que sombra medonha E aí? Aquele puzzle acabou? Eu posso abrir? Caraca, esse aqui é o tio Nelson O som da... Cara, mas e agora? O que eu faço? Não quero chegar perto dele, mano Posso chegar na frente dele? Oi Oi Eu tô procurando alguma coisa nessa sala, será que tem? Caraca, que bizarro É aqui É aqui O que é isso? Tô com medo pra caraca Mano, toda vez que abre a porta a luz apaga Mas é que eu venho lá do sertão O pouco é seco demais No luzinho que tô Compreensível Eu entro aqui contigo? É né É claro que eu tenho que entrar aqui contigo Tá cheio de corte, mané Vai atrás de um psicólogo, algo assim É ruim viver assim, mano, tá ligado? Na moral Procura um psicólogo aí, valeu? É nóis, mano Ó, voltamos, guys Voltamos aonde nos pertence To light up the lights in all rooms Ok Vou primeiro na sala E como que eu boto no chão? Tem que voltar e pegar aqui também É Bizarro Deixa eu ir aqui Caraca É o cubo do Wallspark, né? Bizarro, mané? Não vou na cozinha agora, não Rapaz aí, irmão Ué Ah, eu tô embaixo da cama Qual que é o botão? Qual que é o botão? É Tô tranquilo Eu vou na paz de Cristo Tô tranquilo Tô tranquilo Eu vou entrar nessa sala Será que eu tenho que acender? Acender Caraca Quando ele tem um ataque Ele Ele apaga tudo? Agora eu vou na cozinha Quero nem ver Tá lindo Aí tem que voltar e pegar de novo Eu quero evitar Eu quero evitar Eu quero evitar ataque, mano Tem como evitar ataque? Olha lá Mesma parada Mesma parada, velho Tem como eu morrer nesse jogo? Tipo, F F F Tudo Tem como eu morrer nesse jogo, Yuri? Começando um filme em 1980 Caraca, tudo de novo, velho Tu tem ríuc que E agora? E agora? E agora, mano? O que eu tenho que fazer, cara? Oi! Oi, oi! Pior que não dá pra fazer speedrun, Yuri. Pra que não dá real. Não dá pra abrir essa porta. Cara, e agora? Eu fiz em tudo. Não dá pra abrir essa porta. Mano, eu fiz em tudo, não é? Amigos, me ajuda. Eita, vocês estão aí ainda, oi? Eu tô sozinha aqui? Como é que tá aqui que tá rolando? Não. na direita quando é aqui ó essa é a merda mano essa é a merda mano porque eu vou ficar na mesma sala que agora falta uma só e a gente sabe qual é a gente sabe qual é onde o terror começou mano onde o terror começou mano é ela não é porque não dá pra abrir crise 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 racoon aqui tá aceso que tá aceso tá bom tá tudo assim será que eu tenho que atrás de uma chave alguma coisa assim mas tem mais uma vela porque é então na teoria né vamos lá de novo quartinho do lado da entrada tu consegue entrar consigo chave de fenda nada caixa nada aqui mano nadinha a garrafa mano eu tô com medo de tipo eu não sei se tem como morrer esse jogo será que eu apago para ouvir não embaixo da cama bom banheiro já botei e tá abrindo não dá mano ah tá entendi maneiro por isso que tinha outra vela mas e agora isso aí não vai adiantar nada né ele vai me parar speedrun 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 corre até onde não pode mhm Morri É verdade? É verdade? É Caralho Não é Não, me recuso a acreditar que acabou Vou dar play de novo Calma aí Acho que é Acho que é Enigma Acho que é Enigma Se pá é Enigma, guys Calma aí Caralho É sério, Patron Hehehehe E aí E aí